Força-tarefa que foi realizada na manhã do último dia 7, né, em uma área de preservação permanente localizada às margens do rio Piracicaba, sob a ponte do Caixão, que contou com a participação da concessionária Mirante que recebeu um caminhão manche pra contribuir com o trabalho. A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, a CEDEMA, e também a Defesa Civil iniciou a ação de limpeza da área a partir de denúncias e fiscalização devido ao acúmulo de materiais como entulhos, rejeitos de recicláveis e galhos de árvores ali no local. A coordenadora de serviços e operações da concessionária Mirante, Laís Fonseca Gomes, disse em nota que a Mirante sempre apoia ações como essa porque leva muito a sério o compromisso com a qualidade de vida da população e com o meio ambiente. Sabemos o quanto é difícil controlar o descarte irregular de lixo, sofremos com essa prática em nossas tubulações. Comentou Laís, que se impressionou com a quantidade de lixo no local. Olha essas imagens, Neto. Olha isso, gente! E ainda, olha, segundo a Defesa Civil, ainda não é possível mensurar a quantidade de materiais existentes ali e a ação deve continuar aí nos próximos dias. Mais uma vez, foi dividida em duas fases, sendo a primeira para a retirada de materiais mais leves e a segunda de materiais mais pesados. Segundo o Daí Luiz de Mello, da Defesa Civil, há um estudo para a instalação de uma tela abaixo da ponte para evitar que os materiais sejam descartados ali. Entre os prejuízos para o meio ambiente, com esse descarte de materiais, está a poluição do lençol freático. Além da poluição visual, né? Também existe o risco de que pessoas coloquem fogo nesse material, o que pode comprometer a estrutura da ponte. Concluiu aí o Odair, da Defesa Civil, né? Obrigado, Odair. Parabéns à Mirante. Olha a quantidade de coisa. Eu vou falar para vocês, às vezes, é sim o pessoal que joga. Claro, eu digo assim, todo o lixo que está aí, toda essa sujeira, foi falta de educação. Agora, pode ser o pessoal que passa por cima da ponte, pode ser o sujeito que joga pela janela do carro, desde a bituca de cigarro, a garrafinha plástica, a gente vê aí milhares de garrafinhas plásticas, e é também muito que a água traz de outras localidades. Tem madeira grande, né? É, de todo lugar. Vem aí de outras cidades, né? Então, é de suma importância essa limpeza para o lençol freático, para o não alagamento, porque isso aí entope as redes, alaga, dá enchente em vários lugares. Então, e além de tudo, o cuidado também dessa limpeza é por enquanto se pegar fogo compromete a ponte. Isso é muito perigoso. Então, parabéns à iniciativa aí da Mirante. Excelente, resultado positivo aí para a cidade de Piracicaba. Piracicaba.